Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1º até o 4, diz o seguinte Ora, descendo-lhe do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O texto relata que Jesus estava descendo do monte e uma grande multidão estava seguindo. Jesus sempre foi seguido por uma grande multidão. Muitos relatos nos evangelhos testificam isso. A cor do cego Bartimeu, a cor da mulher do fluxo de sangue, a multiplicação dos pães, a pesca maravilhosa. Todos, em todos esses relatos, Jesus está cercado de muitas pessoas e é assim até hoje e haverá de ser assim até quando ele voltar, quando uma grande multidão haverá de subir com ele e estamos inclusos eu e você. Não obstante a grande multidão, Jesus para para conversar com um homem considerado imundo, portador de uma doença que era símbolo de maldição, uma doença altamente contagiosa, debilitante, degenerativa, que ia cometir aquele homem. Jesus para para a multidão para conversar com este homem. Diante desta parada, este homem se aproxima de Jesus e faz um primeiro ato, um ato de adoração ao Senhor. Se prostra e diante desta adoração, ele declara, Senhor, se o Senhor desejar, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Não há como impor vontade a Jesus. Não há como dar ordens para o Senhor Jesus. Nós devemos estar em adoração a Ele, nos submetendo a sua soberania, nos submetendo a sua poder. E assim, se nós o fizermos, nós estaremos nos colocando na posição adequada diante de Deus. Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo agora. Jesus responde para aquele homem, quero, fica limpo. Jesus veio para aliviar a dor. Jesus veio para aliviar o cansado. Para revigorar aquele que não tem força nenhuma. Para trazer o consolo ao desesperado. Jesus veio para abençoar aqueles que, até mesmo aqueles que o perseguiam. Jesus veio para trazer esperança à humanidade. Quero, fica limpo, diz o Senhor para aquele homem. E imediatamente estendeu a sua mão e tocou naquele homem. O simples tocar num leproso já é um símbolo de impureza, mas ele não se limita à lei. Ele roube a barreira da lei, toca naquele homem, e aquele homem fica imediatamente limpo. Meus queridos irmãos, assim o Senhor Jesus está caminhando, conosco todos os dias. Devemos estar diante dEle em adoração, nos submetendo à vontade dEle, que é soberana sobre todas as coisas. E aí nós podemos ver a sua vontade se realizando nas nossas vidas, e nos abençoando, e assim haveremos de caminhar felizes e exultantes pela benção de Deus sobre nossa vida. Podemos orar sobre isso. Deus, eu te louvo porque todo o poder está sobre o Senhor, e a nós cabe nos submeter à Tua vontade. E assim nós queremos viver de acordo com a Tua vontade todos os dias da nossa vida, pois esse é o melhor lugar para estar no centro da Tua vontade. Abençoa-nos nisso, ajuda-nos nas nossas necessidades também, e assim nós oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, caminha firme com o Senhor Jesus, em adoração e obediência a Sua soberania, hoje e para todos sempre. Amém.